E aí galera do Embarcados, beleza? Bom, continuando os nossos vídeos aí sobre a Raspberry Pi B Plus, nós vamos aqui falar, fazer um review dela, para ver quais são as coisas que mudaram em relação ao modelo antigo, né? Vamos lá. Primeiro, o processador continua o mesmo, aquele processador da Broadcom, que é um ARM11 rodando a 700 MHz, a B Plus ainda continua com 512 MB de RAM, isso não mudou, e aí vão começar as diferenças, né? A primeira coisa que se nota é que agora a gente tem mais pinos disponíveis, na versão anterior eram só 26 pinos, e agora a gente tem 40 pinos, ou seja, aumentou uma quantidade considerável de pinos, né? E o que é mais interessante é que os pinos, eles continuam ainda compatíveis com a versão anterior. Então se você tinha algum módulo de hardware que você conectava naqueles pinos, ele ainda vai continuar funcionando nessa versão, tá? Foram adicionados mais duas portas USB, agora totalizando quatro, então a gente tem uma quantidade maior aí de portas podendo conectar mais dispositivos USB, sem a necessidade de utilizar um hub externo, uma coisa também que mudou, agora ela usa um slot do tipo micro SD, aquele push-push, ou click in, click out, que você coloca o micro SD, e para retirar ele você tem que pressionar ele novamente, e aí ele ejeta o micro SD. Uma das reclamações da versão anterior era que o conector mecânico do cartão SD, ele não tinha uma fixação muito boa do cartão, né? A alimentação ainda continua sendo pela interface micro SD, ela mudou um pouco de posição, tá? Antes, no modelo B, a gente tinha uma saída P2 de áudio e uma saída de vídeo, agora a saída de vídeo e a saída analógica estéreo de áudio, ela sai no mesmo conector, isso ajudou na diminuição de espaço, né? O conector HDMI continua o mesmo, o circuito de áudio foi aperfeiçoado, então o áudio está muito melhor, muito mais estável, então se você tem alguma variação na fonte, o áudio ainda continua com uma qualidade muito boa. A furação da placa mudou, antes a gente tinha disponível só dois pontos de furação, agora a gente tem disponíveis quatro pontos. Então teve uma melhora muito grande em relação a isso. Além disso, foram adicionados LEDs de status também, e os LEDs da interface Ethernet agora eles ficam no próprio conector, né? Vamos pegar o modelo B para a gente comparar aqui visualmente, para a gente ter uma ideia do que mudou, né? Uma coisa interessante é, o tamanho da placa continua o mesmo, tá? Aquele credit card size, mas agora os cantos são arredondados, vejam. Antes não, eles eram aqui em 90 graus, né? E agora eles são arredondados. Aqui, colocando lado a lado, a gente consegue ver que o conector USB, né? Aqui onde tinha uns LEDs de link Ethernet, agora os LEDs ficam aqui. E o conector, a saída de áudio e de vídeo aqui, que ficavam separados, eles foram para esse lado, e então, como eu comentei anteriormente, está saindo áudio e vídeo pelo mesmo conector. O conector de câmera e de display, eles deslocaram um pouquinho, e o próprio conector mudou, ele tem uma fixação melhor, né? Você consegue fixar melhor aqui quando você coloca o flat cable. A alimentação micro USB, ela veio para essa lateral agora, né? Antes ela ficava aqui. E bom, pessoal, é basicamente isso, né? A estabilidade agora de energia da placa está bem melhor. Uma das reclamações constantes era que, de repente, as portas USB caíam, sumiam do sistema, a interface Ethernet também. Então, isso foi melhorado com a troca do PMIC e de alguns reguladores de tensão. E a gente pode ver aqui que a quantidade de componentes diminuiu consideravelmente, né? Então, ou seja, o pessoal melhorou o projeto, tá? E ele continua o mesmo preço, 35 dólares. Aqui, na descrição do vídeo, tem mais detalhes disso que eu falei para vocês. Tem um link do Embarcados falando sobre esse novo modelo. Se vocês tiverem interesse em adquirir a Aspery PB Plus, um preço legal, acessem o site da Felipe Flop, que também está aqui na descrição do vídeo. E bom, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo de review. Não esqueçam de dar um like no vídeo, de assinar o nosso canal e compartilhar com seus amigos. Valeu, pessoal, obrigado e até a próxima!